E aí meus amigos, ontem eu fiz um vídeo falando a respeito de como está hoje o processo de importação e cobrança de impostos quando você importa de empresas que vendem lá da China. No nosso ramo acaba sendo mais a Express, onde as pessoas compram peças, corpo de guitarra ou a guitarra mesmo. Esse vídeo foi ontem, tem vários comentários nesse vídeo, então até seria interessante você que assistiu o vídeo ou você que não assistiu ver o comentário de pessoas que estão passando ou passaram por essa situação de importação. Eu fiquei pensando, quais seriam as outras possibilidades que tivesse um custo menor? Porque lógico, nós temos várias opções, você pode comprar uma guitarra asiática ou mandar fazer uma guitarra no motier, mas todas essas opções tem um custo geralmente acima de mil reais. Até também fiz um vídeo falando de uma guitarra Stringberg semana passada, de 800 reais mais ou menos. Mas geralmente é daí para cima, é difícil encontrar um instrumento novo por menos do que isso, ainda mais hoje em dia. Então, pensei, a possibilidade de você encontrar um instrumento bacana por um preço acessível e que não seja importando e nem comprando novo, seria, obviamente, comprar um instrumento usado. Mas como você faria para comprar um instrumento usado? O mercado livre já foi um ambiente bacana, hoje você tem que, você até acha, mas você tem que garimpar muito. A OMX, tem vários sites para isso e até tem o Enjoy, mas você sempre cai naquela coisa da confiança. Será que vão te entregar aquele instrumento? A idoneidade do vendedor, será que é real? O produto, será que é falsificado? Será que é original? O próprio Enjoy, eu estava lendo a respeito, quando os caras fizeram o IPO na Bolsa, acharam que ia bombar. E não está bombando, e tem até investidores, analistas de investimento, não recomendando comprar ações do Enjoy por conta da questão da falsificação, que é uma coisa que a média e o longo prazo pode prejudicar o crescimento e as finanças da empresa. Afinal de contas, por mais que você esteja comprando de uma outra pessoa, de um terceiro, você está fazendo isso na plataforma dos caras e o entendimento é que a plataforma seria responsável. Hoje em dia, até para comprar novo, tem questões também de marketplace, tem vídeos a respeito também. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, falando do problema de se comprar em marketplaces, tipo submarino, americanas. Tem muito golpista se passando por uma loja e vendendo produto. Às vezes os caras não entregam e às vezes os caras entregam um tijolo dentro da caixa. Então assim, hoje essa questão da confiança é muito importante. Voltando no Enjoy, a empresa, como viu que isso pode prejudicar, a empresa está falando que vai tomar, está tomando e vai tomar várias medidas para minimizar essa questão. Então, se os caras realmente corrigirem esse problema e criar um ambiente onde você tenha mais confiança, porque o mercado livre, pelo menos para a maioria das compras, não sei se é para tudo, os caras têm lá uma compra protegida. Então, mesmo que dê algum problema, você, de repente, tenha quem recorrer. Não sei como funciona isso, mas enfim, você não está totalmente descoberto. Então, de repente, se o Enjoy fizer isso, eu até entrei em contato com o Enjoy para saber mais, até para oferecer ajuda, porque nós, do ramo, conhecemos o nosso produto. Então, de repente, poderia ser uma coisa para ajudar os caras, pelo menos na parte dos instrumentos musicais. Mas enfim, a compra de um instrumento usado passa por essas coisas quando você não conhece a pessoa que está vendendo. Então, eu continuei pensando e achei que, de repente, possa ser uma boa ajuda, por enquanto, enquanto não se resolvem esses problemas, ou caso você não encontre no mercado livre. Como eu falei, se você garimpar lá, você pode encontrar. E a vantagem de ter, provavelmente, tem que verificar isso também na hora da compra, é a compra protegida, que você, pelo menos, estaria coberto. Conversar com pessoas, de repente, você faz uma escola de música, amigos, banda, enfim. São opções para encontrar um bom instrumento usado. Mas a gente decidiu oferecer duas ferramentas nossas que, sei lá, pode ser válido para pessoas que se encontrem, o comprador com o vendedor. É lógico que a nossa empresa não se responsabiliza por qualquer negociação que aconteça dentro dessas ferramentas. A gente não faz parte, a gente não intermedia nada. Vamos só oferecer as ferramentas, que seria um grupo nosso do Telegram, vou deixar o link aqui, que já é um local onde as pessoas conversam sobre os nossos captadores, deixar aberto lá para vender guitarra, baixo, especialmente guitarra e baixo. Não vai vender piano lá, que não tem nada a ver com o nosso produto. E um que eu acabei de criar, mas já está cheio de gente lá, achei bem bacana. No nosso grupo do Facebook, se você entrar lá em bate-papo, vão ter algumas opções e uma venda de guitarras usadas, guitarra ou baixo, tá? E você entra nesse bate-papo, você tem que ser participante do grupo, né, do Facebook. E lá você oferece o seu instrumento, você que está querendo comprar, de repente pode dar uma procurada lá também. E lá, vendedores eventualmente podem encontrar compradores. Negociem, mas, lembrando o que eu acabei de dizer, a gente não participa disso, nós, Malagone, nossa empresa, não tem intermediação nenhuma, então a gente não se responsabiliza. Portanto, sabendo disso, não faça o pagamento antes de ter certeza de que se trata de uma pessoa idônea, que o instrumento está do jeito que você espera que esteja, enfim, aquele cuidado básico, né. Mas, tirando esses cuidados, você pode fazer um bom negócio. E pra quem tem perguntado, a promoção de 16% no Pix vai até o final dessa semana, dia 31 de março, sexta-feira. Beleza, pessoal? Valeu, até mais!